Cada dia, viver ao seu lado me faz agradecer por ter você em minha vida. Como amiga, companheira e agora como esposa. Apenas nós sabemos realmente da nossa trajetória. Apenas nós sentimos o quanto realmente nos amamos. Você se lembra de quando nos conhecemos? Pois é. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo. Tudo do mesmo jeito. Eu não aceitaria namorar com um cara louco que me pede em namoro no segundo encontro. Nem com um maluco que dorme na porta do meu prédio. Eu também não aceitaria namorar um maluco que mudou o status do Facebook pra namorando em poucos dias após me conhecer. Mas sim, eu aceitaria namorar com esse maluco que fez questão de me ver todos os dias e não importava a hora. Eu aceitaria namorar com esse maluco somente após os 49 pedidos de namoro. Sim, meu amor. Foram sete semanas e eu neguei todos os dias. Até me ver completamente apaixonada por você. Eu prometo que sempre que houver uma discordância, um atrito e tenha consciência de que terão, pois a viagem é longa, vou buscar na memória os dias que me fizeram extasiado. O dia que eu te conheci, nossas viagens, dias que simplesmente você estava ao meu lado quando eu precisava. Nossas brincadeiras, no dia que eu te pedi em casamento. Eu te amo do jeito que você é, sem mudar nada. Eu quero envelhecer ao seu lado, eu quero cuidar de você. E eu estarei sempre ao seu lado, nos melhores e nos piores momentos. Agora, o que eu tenho que fazer é viver o resto da vida com você. E só de pensar nisso, fico tranquilo. Porque esses seis anos foram perfeitos. Te amo desde o dia que te conheci e vou te amar por toda a minha vida. Eu não vou desistir de você, eu não vou desistir de nós, assim como você nunca desistiu de mim. Você é meu melhor amigo, meu melhor companheiro. Você é o amor da minha vida. Eu quero te fazer feliz para o resto das nossas vidas. Te amo. Eu quero te fazer feliz para o resto das nossas vidas. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. O amor não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Mas se alegra com a verdade. Mas se acertou. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri